Vou apresentar meu amigo aqui, que vende a melhor água de coco aqui da praia de Camburi Atende bem água de coco, vamos lá? E aí meu amigo? Oi, meu amigo, bom dia! Como é que tá a força? Tudo bom? É! Vou divulgar você no YouTube agora? Oi! Vou divulgar você no YouTube agora? Tô filmando! Tô! Manda um alô aí pros seus amigos aí! Vem galera! Apresenta a sua barraca aí! Atende bem a água de coco, a melhor água de coco na vitória! Ficão, dá um litro aí! Gelado ou não sou? Pode ser gelado! Tchau! Obrigado.